Eu vou ir na sala de palmas para esse programa maravilhoso que é o AXMUSTEC, muito feliz de estar aqui de novo. Eu os falo, super entusiasta da internet, entusiasta da tecnologia, e aqui sim, um entusiasta também, mas especialista, Marião. Muito obrigado, Marião, por estar conosco novamente, ainda mais bem vestido dessa forma assim, né? Isso é insider, né? Só podia ser, né? Tem que ser insider. Falando de tecnologia, vamos falar de insider. Insider é uma camiseta, tá vendo? Tem um tecido nessa camiseta, tão especial, que ele tira o odor, ele te deixa mais bonito, ele é mais confortável, não precisa passar, tem várias qualidades tecnológicas nessa camiseta. Termogênica? Termogênica, essa é a palavra. Tá vendo? O especialista tá aqui do meu lado. Eu quero dizer também que não tem só camiseta, tá? Não, não, não. Tem vários outros produtos, inclusive estou usando nesse momento, não sei se é legal mostrar ou não, vou pedir pro diretor a minha cueca. Não, não. Não vale a pena mostrar. Não, mas só conta que ela abraça. É legal, ela abraça, é legal todos os seus órgãos, então é muito bacana as cuecas, as meias, as camisetas. Eu tô viciado em insider, gosto demais. Não falo só de insider aqui, mas sim uso no dia a dia da minha vida. Você também tá usando bastante? Uso e uso o nosso cuponzinho pra comprar. Tem cupom! AXISMOS. Vai lá, Insider Store, visita, escolhe o seu primeiro kit, o pack, pra começar e taca no cuponzinho AXISMOS. A-X-I-Z. Pumba. Vocês sabem escrever, né? AXISMOS. É, quase isso. Seguinte, Marião, hoje falaremos de algo muito importante, não que a gente já não tenha falado, né? Mas falaremos de algo muito importante agora, que são aparelhos mais baratos, mas melhores que a própria Apple, que o próprio iPhone. Existem aparelhos melhores ou iguais que o iPhone com preços menores. Fiquei sabendo. Tem isso? Você que me falou, gente. E aí? Tem uma carinha que é fanboy da Apple. Tem isso? Olha, já fiquei bravo com esse tema, vou explicar pra vocês por quê. Eu gosto de Apple. Sim. Eu sou fã da Apple, tudo que eu uso, tirando o MetaQuest, que eu sou viciado, o resto é tudo Apple, então tudo interligado, eu gosto de usar o calendário da Apple, jogo na televisão lá por causa do Apple TV, então eu sou muito ligado na Apple. E eu, que sou um cara mais neutro, da rua, sabe? Não sou um playboyzinho. Cara da rua, velho. Da rua. Olha os papos. Da rua. Da champelizê. Nossa senhora. Só se for. Eu viciei mesmo nos produtos da Apple e eu percebo isso. Quem usa iPhone, quem usa os produtos da Apple se viciam porque tem um jeitinho diferente do Android que é, por exemplo, o Samsung e os outros aparelhos. Não que sejam piores, na minha opinião, mas você se acostuma com o sistema. Agora, meu irmão briga ao contrário. Meu irmão usa o Samsung dele lá e ele fala que tem que ser usado aquele, que é muito melhor a câmera, que dá pra tirar foto da lua. Eu nunca tirei foto da lua, pô. A lua nunca sai bem nas fotos, né? A lua não sai muito bem, né? No iPhone, não. Ah, no iPhone. Então, beleza. Mas me fala, Marião, existe muita diferença ou é só o sistema? Não, óbvio. A Apple criou um ecossistema próprio dela, né? Você mesmo falou, não é só o smartphone, não é só o iPhone. Eles têm os seus super notebooks, os MacBooks, ele tem o smartwatch, o Apple Watch, ele tem agora os óculos de realidade mista, os óculos de... Tem tudo. É um ecossistema muito bacana, muito grande. Isso começou lá atrás com o visionário Steve Jobs lançando o primeiro Apple em 2007. Já se faz em 17 anos, né? O primeiro Apple é o primeiro iPhone. O primeiro iPhone. Porque antes tinha o iPod. O primeiro iPhone. Sim, sim. Não, tinha. Tinha outros produtos da Apple, exatamente. O primeiro celular, o smartphone, o primeiro iPhone. Era preto e vermelhinho que era do U2. Nossa, aquele ali, todo mundo olhava e falava, nossa, que animal. Só Playboy tinha isso, tá? Eu ganhei num tio meu. Ah, sim. Só Playboy. Não tinha no Brasil esse especial vermelho, tá? A gente só usava, era Discman da Sony e já era top pra gente. Ou aquele que parecia um pendrive, que travava. Não, mas você sabe que esse aí da Apple, esse iPod, nossa, foi uma febre lá atrás, absurda, né? Foi, foi, foi. E depois você pegava um iPod que tinha telefone. Foi isso aí que mudou todo o mercado. Os primeiros smartphones, o iPhone. E aí então é uma legião de fãs, não são só clientes da marca, né? Enquanto todas as outras fabricantes de smartphones correm atrás de buscar novos clientes. Então, o que ocorre se a gente olhar pra percentual de mercado? A Apple tem uma flutuação muito grande nos últimos anos. Já perdendo mercado dentro dos Estados Unidos, que é o seu principal. Ela já chegou a ser líder lá fora durante muitos e muitos anos. E ela vem perdendo essa capacidade. Isso se deve um pouco também pelo valor, você acha? São valores exorbitantes, né? Muito mais caro do que a concorrência em alguns momentos. Ela é bem mais cara, né? Ela já se posiciona, ela vende a marca junto com o hardware, né? Mas é o que você falou, cara. A galera é fã. É fã. Porque, ó, vou te contar uma historinha rápido. Quando eu era menor, o meu pai sempre também, ele sempre foi entusiasta da tecnologia também. Ele sempre gostou de tecnologia. Então, ele comprava sempre o celular que tinha acabado de sair. Lá atrás, não existia ainda iPhone. Então, a gente... Estartac. Esses mini tablets não existiam, né? Que hoje... Não, o primeiro pequenininho dele deve ter sido o Motorola Estartac. Então, a gente foi pegando... Estartac, aí depois ele... Ele foi pegando uns aparelhos, que eu lembro que a Motorola era muito forte. Então, aí ele teve aquele giromoto que abria assim e tinha uma luz azul. Nossa, aquilo lá foi um fenômeno. Depois foram seguindo alguns celulares e a gente teve também aquele... O V3, que abria assim, fininho, que depois virou febre também. Acho que também era Motorola. E aí, sim, chegaram os Blackberry... Blackberry Palm... Blackberry, né? Chegaram os Blackberries. E aí, quando... E eu sempre trocando. Quando chegou o iPhone, eu não troquei mais. Eu peguei... Eu virei fã da marca. É muito louco isso. Então, é o que você falou. Não são só clientes, são fãs, né? Eu lembro também de uma zoeirinha que fizeram. O pessoal da Blackberry falou assim... Meu, quem vai querer um celular que não tem um teclado embutido? Esquece! E aí, eles perderam o mercado pra caramba, né? Exatamente. Muito. Praticamente, Blackberry desapareceu, a canadense, e a Apple aí só subiu cada vez mais. Mas então, a Apple não é líder de mercado? Mundial, não. Não é, não. Ela não é. Ela, na verdade, ela até tem sofrido muito, principalmente no mercado asiático, por conta do grande crescimento das marcas chinesas. Xiaomi, Huawei, Realme, OnePlus. Tem várias hoje fabricantes novas que a gente meio que até desconhece por aqui. Parece as marcas de carro elétrico, que vão chegando cada uma que você nunca ouviu falar. Você acha que é nova e não é, né? Já tá trabalhando bastante no mercado asiático. Há muito tempo. E aí, tem uma curiosidade muito louca, né? Porque todo mundo fala, ah, tudo bem. Ah, meu, eu só mantenho o Apple. Beleza. Mas você sabe que o teu celular é fabricado na China, né? Aí. Você vê como é que é. Porque ele leva a marca Apple, mas ele é fabricado lá, né? Coincidentemente, uma brincadeira que tem sido feita. E aí, por uma questão política entre Apple, que é a empresa mais valiosa do planeta, e governo chinês, por conta da briga e da decadência das vendas de iPhones dentro da China, eles estão migrando grande parte da produção pra Índia. Atualmente, 20% dos iPhones do mundo todo são fabricados na Índia, não mais na China. Então, provavelmente, quando você comprar o iPhone 16, vai vir made in India. O que muda? Na verdade, os países asiáticos, quando a gente pensa Índia, China, Sri Lanka, Indonésia, todo aquele pedaço que todo mundo usa, a gente sabe que lá tem uma mão de obra, hora homem, muito mais barata. Pouquíssima, pra não dizer praticamente nenhuma, regulamentação de trabalho. Enquanto aqui a gente tá acostumado com a nossa classe operária trabalhando 40 horas semanais numa fábrica na Índia, na China, é absolutamente normal um turno de 60 horas. Então, muda pra empresa, que ele tá gastando menos. Mas pra nós, como fabricação, nada. É o mesmo material que seria se fosse fabricado nos Estados Unidos. Sim, sim. Só que uma transferência de uma fábrica com uma posição hoje na Índia ou pros Estados Unidos encarece muito o produto final pra empresa. Acaba encarecendo o nosso produto, claro. Sim, porque a empresa vai ter que colocar todos os custos operacionais da mão de obra. Eu não ligo se aumentar o valor do iPhone. Mentira, tô brincando. Isso foi só pra irritar vocês. Tá comentário babaca. É, já tá meio caro. Foi só pra irritar. Tá muito caro. Sem brincadeira. É. A Samsung, por exemplo, a fábrica principal dela fica na Coreia do Sul, tá? Ela não usa nem Índia nem China. Usa a própria Coreia do Sul. Lembrando, se são eles mesmos que fabricam os componentes. Então, ah, puxa vida, saiu uma patente nova de uma super câmera pra colocar no iPhone com 108 megapixels. Vai ser fabricado numa fábrica chinesa. Ele é fabricado para o iPhone. Mas essa fábrica chinesa, óbvio que ela olha o projeto, a engenharia, e começa a produzir a mesma câmera pra entregar pra outros fabricantes. É por isso que a Xiaomi, Realme, One Plus, Huawei estão tendo celulares tão fantásticos. E, a grosso modo, você olha aí nas lodinhas a preço de dois mil reais. Eu gosto de Android, eu sempre usei muito Android e eu até, você ficou fã da Apple, eu fiquei fã da Samsung. Eu compro Samsung continuamente. É o meu irmão. Tá na linha do Galaxy. Meu irmão também. Os chineses, pra dizer eu nunca experimentei, eu já experimentei sim alguns deles, inclusive comprando fora... Pera, você tá ainda falando de aparelhos celulares. Celulares, só celular. Ah, pelo amor de Deus. É, chinês, chinês, aparelhos. Eu experimentei alguns chineses, eu fiz uma loucura aqui na minha cabeça. Não, não. Realme, o Realme, o Xiaomi e Huawei. Já experimentei esses três. Todos são sistemas Android? Todos são sistemas Android. Alguns chineses, Huawei e Xiaomi, eles lançaram uma linha de código proprietário. Mas eles estão também no caminho de desistência. Isso aconteceu lá atrás com o Nokia, com o Motorola... Porque a gente conhece o iOS, né, o iOS e o Android. E o Android. E aí depois, quando teve os celulares com sistema operacional Microsoft. Microsoft tinha o Windows Mobile. Que era uma bosta, né? Por isso que ela disse... Era uma melda, vou ser bem sincero, tá? Bem colocado. Todos que inventaram ter um sistema operacional proprietário para smartphones deram com... Só a Apple que acertou na mão. E Android, né? E assim, digo, nenhuma outra marca... É que o Android parece que é de outra de todas as outras marcas. Atende todo mundo, atende todo mundo. E a iOS é só iPhone? Só. Só iPhone. E vem cá, é uma impressão minha? Ou os androids, eles travam mais do que o iOS? Toda vez que eu vou mexer no celular da minha mãe ou do meu irmão, trava um negócio. No meu não trava nunca. Pode, pode ocorrer. O meu também não trava, o meu também não trava. O que ocorre é, você tem, imagina, provavelmente, falar 20, 30 vezes mais número de aplicativos dentro da Play Store, que é o shopping center que atende os celulares androids. E muita gente acaba baixando aplicativos que trazem aqueles chamados vírus trojãs. Aqueles que vão te sacanear a tua máquina. Então, normalmente, o pessoal entra... Às vezes, ele também, no navegador, pode pegar um cookie malicioso, pode pegar alguma coisa. E é isso que vai atrapalhando o sistema operacional do Android. E não é uma má função do hardware, do aparelho ou do sistema operacional. Mas é da navegabilidade. É o usuário que foi navegar em um lugar errado. Tua mãe tá jogando o jogo do tigrinho. Minha mãe tá jogando... Espero que seja isso. Tem gente que fala que todos os aparelhos Apple, por exemplo, o celular, o computador, eles não têm vírus. Isso é uma verdade? Mais ou menos. Mais ou menos. Ela sempre bateu desde o começo com isso. E eles realmente têm um sistema de firewall, um sistema de defesa de tirar o chapéu. E aí, obviamente, nos últimos dois, três anos, houveram várias invasões de hackers pra mostrar o contrário. E sempre Tim Cook corre atrás pra mostrar que eles estão indo e corrigindo, indo e corrigindo. Inclusive, agora, na próxima atualização do iOS, os planejados 17 e 18, cada vez mais eles estão focados em conseguir fechar isso e se manter mais. Porque dificilmente, eu tenho, eu mexo tudo Apple, dificilmente eu não lembro, assim, de ter pego um vírus no computador. Não. É raríssimo. É raríssimo, raríssimo. Realmente, o Android é muito mais suscetível a isso. Isso é verdade. Pelo número muito maior também de entrada de aplicativos. Muito maior de abertura, facilidade. O próprio telefone, tem muita gente que fuça, mas o smartphone do Android, você tem um modo que você pode desbloquear e entrar no modo desenvolvedor. Aí, se você não conhecer, aí você vai aprontar muita arte. E quem conhece, essa é a vantagem. Por isso que muitos desenvolvedores gostam do Android, que você pode desbloquear o telefone e deixar ele próprio. Algumas empresas que eu encabecei ali, que eu tive a ideia, que a gente criou desde o começo, que eu fui fundador, enfim. Eu lembro de desenvolver produtos, desenvolver softwares ou aplicativos e os desenvolvedores me falarem isso. Ó, eu consigo desenvolver mais rápido aqui para o Android e depois a gente faz no iOS, porque vai dar mais trabalho. Então, existe essa diferença. Isso existe. Para o desenvolvedor, sim. Até não só no aprendizado do código, como até na publicação da loja. Hoje, você desenvolveu algum aplicativo novo, nativo, Android, você sobe na Play Store. Normalmente, em 24 horas, está pronto, autorizado, homologado, para estar publicado na Play Store. A Apple Store, ela normalmente pode demorar de 7 a 14 dias. Demora e morde uma lasca do seu faturamento gigantesco. 30%. Exatamente. Que é a briga que, por exemplo, aplicativos como Spotify tem, outros aplicativos tem, por não assinarem pelo sistema. Por dentro da Play Store. A gente quer saber, top 3 celulares que dão pau no iPhone e que são mais baratos. Ou seja, todos são mais baratos, né? Então, só top 3 celulares que dão pau no iPhone. É. Esse aqui, esquece o iPhone. Vamos falar das três principais fabricantes. Xiaomi, Huawei e OnePlus. OnePlus também são dois engenheiros fantásticos que fundaram... Eu falo Xiaomi, né? Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Não, você me corrigiu aqui. Não, não, não. É o contrário. Internacional, né? Precisamos que os chineses nos ajudem. É muito forte a Huawei. Ela, hoje, o foco principal dela... Por que ela está crescendo cada vez mais, principalmente no mercado asiático? Porque ela é o pai da tecnologia 5G. A Huawei é fantástica nessa linha. Eles são os papas do 5G no mundo todo. Inclusive, aí é uma outra briga entre, na época, o Trump queria... Proibiu a Huawei de entrar nos Estados Unidos, porque a tecnologia 5G deles era bem melhor que o 5G ofertado pelos americanos da AT&T, etc. Mas isso é papo pra outro episódio. Dos smartphones, então, na linha do Xiaomi, a gente tem uma linha que eles batizam de Redmi Note. São fantásticos. Acima do 11, qualquer modelo, você tem uma capacidade, uma velocidade. Os novos processadores cada vez mais rápidos. A gente quer saber da câmera. Câmeras são boas também. Câmeras são boas também. A câmera é maravilhosa. Câmeras deles são maravilhosas. Muito boas. E justamente porque, de novo, a mesma coisa. O que nos últimos cinco anos os smartphones evoluíram foram velocidade de processamento, capacidade de memória, a síntese e a análise da velocidade entre o processamento dos aplicativos, e a parte das câmeras que inundam as redes sociais por aí. Da Realme, que é outra marca, mas ela não tem assistência técnica do Brasil, e se você quiser reclamar, reclama no Reclame Aqui no Procon. Com o Mário. Comigo não. O GT-1003. 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 Parece que é um avião, decola voo, tela Super AMOLED, negócio muito legal. E um que é super interessante, tem ido muito bem lá fora, que é o OnePlus Nord 2T. 2T. É, Nord 2T. Ele é um equipamento bem acessível em valores, né? A grosso modo, acho que a gente consegue achar aí nesses sites internacionais na faixa de 1.800, 1.900 reais. Reais? Mas você fala que é melhor que um iPhone? Não é possível. Eu vou vender o meu, vou comprar 10. E a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, quanto a gente pode gastar, quanto a gente quer gastar, e o que a gente quer em troca. É assim, essa conta básica que a gente tem que fazer. Ninguém tem que te falar o celular que você tem que usar. Ou, às vezes, você quer entrar na moda. Existem vários aparelhos que não são Apple, que são tão bonitos quanto. Então, vale a pena a gente pesquisar bem na hora de comprar. Há um tempo atrás, agora, há um curto período, não tinha tanta diferença, ou melhor, tinha muita diferença. Era Apple, era mais bonito, era mais tecnológico. Mas é o que o Mário falou, nessa levada da Apple devagarzinho, as outras alcançaram e acabaram ficando até mais bonitos. Alguns tem uns curvos, né, com tela aqui. Então, enfim, a gente tem que escolher bem o celular que a gente quer, pesquisar bem e encontrar, ainda mais com a internet a nosso favor, fica tudo mais fácil. Obrigado, Mário. Vou comprar um de cada aparelho e vou trazer aqui pra gente ver qual é o melhor. Vamos testar tudo. Feito. Inscreva-se. E aí